Tudo sobre musculação. O que é a musculação? Aonde que você pode fazer um treino de musculação? Pra quem é a musculação? E quais os benefícios da musculação? Então se você quer saber tudo sobre musculação, você fica comigo nesse vídeo até o final. Eu sou a Ana Paula Sensolo, personal trainer, mais conhecida como a personal trainer das definidas. Porque eu tenho um programa de treinos online, que é o programa Você Definido. E olha só, nesse vídeo aqui, eu quero falar pra você tudinho sobre musculação. Musculação, gente, assim ó, vamos dizer que é a oitava maravilha do mundo. Porque ela soluciona praticamente todos os problemas da tua vida. Mas eu sei que você tem muitas dúvidas, né, em torno da musculação. Então se esse assunto ele te interessa, você já deixa o teu like aqui nesse vídeo pra eu saber que você gostou. E vamos lá, o que que é a musculação? Primeira coisa. Musculação é a mesma coisa que treino resistido, treino de força, é um treino que gera esforço muscular. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tô sentada. Pra eu levantar, eu preciso gerar um esforço muscular, tá? Eu preciso resistir a força, primeiro, da gravidade, e segundo, levantar todo o peso do meu corpo. Isso aqui é um treino de musculação? Não, se você só, né, ai, tô lá sentada no sofá, levantei e fiz um treino de musculação. Não é isso. Mas essa força que você faz pra levantar o teu corpo, ela gera esforço muscular. E é isso aqui que se caracteriza como um dos exercícios dentro do treino de musculação. Porque pra você fazer um treino, né, de musculação, você precisa de vários exercícios. E não um único movimento, assim, de levantar do sofá. Agora, pra eu pegar esse peso aqui, eu quero erguer esse peso. Eu quero trazer ele aqui pertinho do meu ombro, ó. Eu tô subindo. O que que eu tô fazendo? Eu tô girando força. Eu tô fazendo com que o meu músculo levante esse peso todo e traga ele perto do meu ombro. Isso aqui é fazer força, é treinar força, é resistir à força. É por isso que o treino de musculação, ele também é chamado de treino de força, treinamento resistido ou treinamento com pesos. E aonde que você pode fazer um treino de musculação? O lugar mais adequado pra você fazer um treino de musculação é na academia. Porque lá você tem um monte de aparelhos, né, uma estrutura, tudo que você precisa de make-trefe pra fazer um treino de força. Agora, você pode muito bem adaptar isso e fazer um treino de musculação em casa. Mesmo sem ter toda a estrutura que uma academia tem com todos aqueles aparelhos. E como é que você faz isso? Usando a tua criatividade e, claro, sempre tendo um bom acompanhamento de um profissional. Você não pode ficar pegando e achando que você sabe fazer a coisa sozinho. Porque isso vai atrasar teus resultados ou então você pode se machucar. Então, usando a criatividade, você pode improvisar pesos em casa. Com essas embalagens, por exemplo, né, embalagens de produtos de limpeza, faixas elásticas. Você pode usar cabo de vassoura pra fazer caneleira. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer uma caneleira usando uma legging, né, calça legging velha, quilo de alimento. Porque, como eu te falei, pra você treinar musculação, você precisa gerar esforço. Pra gerar esforço, você precisa usar algum tipo de carga. Mas o teu corpo, ele não sabe se você tá erguendo um alter ou uma embalagem de produto de limpeza. Então, essa que é a sacada legal. Você pode fazer um treino de musculação tanto na academia quanto em casa. Então, beleza, ó, você já sabe agora o que que é um treino de musculação e aonde você pode fazer um treino de musculação. Então, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida ou se você tá gostando desse conteúdo. Agora eu quero te explicar pra quem é o treino de musculação. E olha só, o treino de musculação, ele é pra 99% das pessoas. Não vou dizer 100%, porque tem algumas restrições, né, restrições médicas, que não permitem que a pessoa faça qualquer tipo de esforço. Mas, gente, sem dúvida alguma, a musculação, ela é a melhor modalidade pra melhorar tua saúde, teu condicionamento, tua força, te dar resultados estéticos. Então, o treino de musculação, ele é pra qualquer pessoa. E eu quero ressaltar aqui a importância do treino de musculação pra você que, assim como eu, já passou dos 30. Se você é mulher, já passou dos 30 anos, tá sentindo que o negócio tá caindo, você quer dar uma erguidinha, né, melhorar teu tônus muscular. Ou então você tá entrando num período de menopausa, né, você começa a perder massa muscular, massa óssea também. Gente, a musculação, ela é fundamental pra você. Porque ao longo da vida, a gente tem uma tendência a diminuir massa muscular, a perder massa óssea, a perder força. E a musculação, ela faz o trabalho contrário. Ela faz a gente ganhar força, ela ajuda na manutenção da massa óssea e também ela aumenta a nossa força. Então, ela é a melhor aliada pra você que já passou dos 30 anos e quer manter tudo em dia. E além disso tudo que eu acabei de te falar sobre a musculação, você sabe, né, o meu olho chega a brilhar quando eu falo da musculação. Porque a musculação, ela não transforma somente o corpo, ela transforma a vida das pessoas. E agora eu vou te mostrar 5 benefícios da musculação que eu tenho certeza que vai acontecer na tua vida se você começar a praticar musculação hoje mesmo. Primeiro, você tem uma melhora estética. Por quê? Quando a gente faz musculação, a gente aumenta a nossa massa muscular, o corpo fica mais firme, né, melhora a nossa densidade muscular e reduz gordura. Ou seja, a gente fica com mais definição muscular. Segundo, a musculação melhora a nossa força. E a força é fundamental pra você garantir uma qualidade de vida num futuro próximo, tá? No presente e no futuro. Porque a gente precisa ter força. Preciso ter força pra sentar, pra levantar sozinha com independência. Eu preciso ter força pra caminhar na rua. Eu preciso ter força pra pegar um peso do chão, pra pegar meu filho do chão, pra pegar meu neto, né? Então, ter força é fundamental pra garantir uma boa qualidade de vida. Terceiro, já falei que você diminui a tua gordura corporal, né? Você fica com o corpo mais definido. Mas você também melhora o teu perfil lipídico. E aqui a gente tá falando de saúde. Quando você treina musculação, você melhora o teu perfil lipídico, né? Que é o que? HDL, LDL, triglicerídeos, né? Toda essa questão mesmo de lipídios no teu corpo. E quando você melhora esse perfil lipídico, você melhora a tua saúde. Então, gente, treinar a força não é só questão estética, não. É também saúde. E por falar em saúde, o benefício número 4 é que você melhora a tua disposição. Você fica mais disposta. Você fica mais... Não fica tão cansada, você vai subir uma escada, você tem força. Você vai caminhar na rua, você tem força. Vai passear com o teu cachorro, você tem força. Agora, se você não faz nada, pensa que você passa o dia inteiro sentada num sofá, trabalhando sentada e não se exercita. Você fica sem disposição, você não tem energia pra nada. E isso é muito prejudicial pra tua saúde. E quinto benefício, você melhora a tua autoestima. Não tem como, né? Quando você treina a musculação, você vai ver o teu corpo mudar. Você vai se sentir mais bonita. Você vai colocar um lookinho novo, né? Pra fazer o treino em casa ou pra fazer o treino na academia. Então, isso interfere na tua autoestima, na forma como você se enxerga. Então, gente, musculação é tudo. Se você ainda não treina musculação, eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, você vai querer treinar. E ó, eu quero te ajudar. Aqui na descrição eu deixei um link. Nesse link tem os meus programas de treino. Clica, conhece o programa Você Definida Premium. Conhece também o desafio de 21 dias de treino em casa pra iniciantes. Eu tenho certeza, você vai adorar treinar junto comigo, aprender a se exercitar de verdade, construir massa muscular, diminuir gordura e se sentir cada vez mais saudável e disposta. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de comentar aqui embaixo e deixar o teu like. Beijo grande e até o próximo vídeo.